E aí, galera, tudo bom? Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Karina, como você está? Tudo bem? Por aqui tudo bem, especialmente porque a gente veio aqui para falar do Jakarta One Português, a segunda edição, né, Otávio, do evento? Sim, sim, a primeira edição exclusivamente para o Brasil e agora, nessa versão ainda mais online, né, para todos os falantes aí do idioma português, né? Verdade, e aí a gente trouxe uma pessoa aqui só para dar algumas opiniões a respeito de como ela vê o mercado do Jakarta hoje, o que ela espera do evento, e o cara é um dos nossos Java Champions brasileiros, e, Otávio, ele é um dos organizadores do evento, ele faz parte do Program Committee também, então... Ah, ele é sensacional, ele é o Developer Advocate da Red Hat também, é uma pessoa com uma vasta experiência e conhecimento, né, navegou no mundo de cloud, navega, autor de livros, do qual eu tive o prazer de ser co-autor com ele, né, nós tivemos, inclusive, é... presente de várias conferências ao redor do mundo aí, e tá com a barba sensacional, galera, então assim, se você não quiser ir para o evento por nada, vá para ver esse novo look aí do nosso amigo, Helder Moraes. E aí, galera, fala, Otávio, fala, Karina, obrigado, obrigado. Sem falar da nossa clássica pergunta, né, afinal, o que é o Jakarta? É um negócio que, assim, quando cai no chão, você vai em Jakarta, entendeu? Boa, melhor definição é Eva do Frame. O pior é que isso não estava combinado, né, mas beleza. É o nosso grito de guerra, Karina, desculpa. Não, então, já que você está falando aí de Jakarta, né, então vamos falar de coisa séria aqui, então como que a galera já está cartando aqui na sua região, né, então onde você está morando no Brasil, como que você tem visto a adoção do Jakarta E por aqui? Certo. É, eu estou até numa posição interessante aqui, porque eu tenho lidado não só com o Brasil, mas com toda a América Latina, né, então, enfim, México, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, então... É, o que a gente vê bastante é o seguinte, e eu vou tomar cuidado porque vou ser mal interpretado, mas é, você não vê tanto projeto novo nascendo com o Jakarta E, E aí as explicações podem ser as mais variadas possíveis, né. Eu acho que o Jakarta, ele paga um preço ainda de alguns anos atrás ter deixado o Spring correr muito na frente, né, não Spring Boot, mas Spring Spring mesmo, né. Aquele que se baixa toda a internet quando você vai usar, então, esse Spring aí. É, o Jakarta E ainda, acho que ele ainda paga um preço por ter, lá atrás, não ter tido o mesmo ritmo de inovação. Mas, por outro lado, é um ecossistema gigantesco. Uma imensa parte das vendas do meu livro de Jakarta E foi aqui na América Latina, e não porque eu sou latino, porque afinal o livro é inglês. Então, você vê que existe, sim, um interesse grande, mas eu não vejo tanto de projetos novos, coisas sendo criadas em cima, mas realmente de muito sistema que está aí e que não vai sair tão cedo do ar, né. Nossa, era sensacional. Confesso que fiquei surpreso em você falar que não é o latino, já pedi para você cantar algumas músicas aí famosas. Mas, vamos para a próxima pergunta. Não vou arriscar. Na sua visão, como o Jakarta E dá suporte à evolução das aplicações que deverão rodar em ambientes de nuvem? Olha, esse é o ponto onde eu acho que eu não sou tão, não vou ser tão amigo do Jakarta E, né. Eu acho que tem um caminho grande a ser seguido aí, né. E não precisa ir muito longe. Se você olha quem está performando bem hoje em cloud, né. Então, assim, vamos citar nome falando de Java, né, de mundo Java, que já que é o contexto aqui. Então, assim, Spring Boot, Corpus, obviamente, Micronaut, enfim, o próprio Microprofile, né. São as opções dentro do mundo Java que estão nadando de braçada hoje quando a gente fala de cloud. E qual que é a grande diferença entre um e outro, né. Eles percorreram um caminho que o Jakarta E precisa percorrer ainda, que é o tempo de startup, consumo de memória, espaço em disco até, né. Você vai criar uma imagem de um servidor Jakarta E, meu Deus do céu, né. Você vai ter uma imagem fácil de mais de 1 giga. Ela começa já lá nos 500, 600 gigas, né. Então, no ambiente de nuvem, acho que tem um caminho ainda a ser seguido. Eu confio bastante, se você olhar, existe um documento público do projeto, que é o, como é que eles chamam? Technical Direction. Então, existe um documento público do Jakarta E que é o Technical Direction. E lá eu vejo, assim, muita coisa promissora que se eles implementarem, eu acho que o Jakarta E realmente briga dentro desse mundo de cloud. Briga bem, porque tem coisas que estão lá e que não estão em outras, em outras frameworks, plataformas que estão usadas hoje para nuvem, né. Mas eu acho que tem esse caminho para correr ainda, né. Ah, interessante. Então, com isso em consideração, levando isso em consideração, então, quando que a pessoa deveria adotar o Jakarta E, por exemplo? Em que cenários que o desenvolvedor pode pensar? Não precisa citar todos, é claro, até porque é só um teaser. Se quiser saber mais coisas, vai lá no Jakarta One, no evento. Mas dá alguns, alguns exemplos, assim. Tá. Assim, ó, vamos lá. Qual que é a grande equivalência de Jakarta E hoje, se a gente pensar num ambiente mais distribuído, de nuvem, de microserviço, enfim, todas essas buzzwords que a galera gosta, né. É o MicroProfile, né. Então, assim, quando que eu usaria o Jakarta E e quando eu não usaria o MicroProfile? Quando você precisa de alguma coisa que não está no MicroProfile, né. Porque vamos pensar que o MicroProfile é um set de APIs que nasceram do Jakarta E, não são mais sempre derivando do Jakarta E, mas nasceram a partir do Jakarta E. Mas ainda tem um bilhão de coisas dentro do Jakarta E que não tem. Você tem JMS, você tem batch, você tem processamento batch, né. Você tem as próprias... O GenoSeql, né, que o nosso grande criador está aqui conosco hoje. Então, assim, quando você está lidando com algo que não está presente naquilo que você quer usar, fatalmente você tem que ir para outros lugares onde aquilo está disponível, né. Então, para mim, é bem tranquilo isso. Eu acho que qualquer ferramenta, né. Eu falo muito de Quark, o pessoal me fala... Quando é que eu não uso Quark? Olha, quando alguma coisa que você precisa usar, não está no Quark. Quando alguma coisa que você precisa usar, não está no Micronaut. Então, assim, acho que tem que ser bem pragmático quanto a isso. E para ser menos paixão e mais resolver problemas, né. Maravilha! Sensacional! Então, só lembrando aí, né, setembro está chegando aí com o Jakarta One Livestream Português. E nós teremos aí vários conteúdos legais. Então, vale a pena olhar. O Call for Paper deve estar abrido em breve. Então, possivelmente, quando você começar a ver esse vídeo, o Call for Paper já estará aberto. Então, compartilha a sua experiência. Hélder, o que esperar desse evento aí? O que você espera aí do Jakarta One Português esse ano? Cara, a comunidade brasileira e agora toda a comunidade portuguesa, né. Historicamente, tem muita gente que contribuiu muito com o Jakarta One, né. E mais do que contribuir com o projeto em si, a gente tem muita gente que usa no dia a dia, né. Então, eu como membro do corpo do comitê também, eu espero receber bastante submissão da galera que está usando, da galera que está vendo, da galera que está participando do dia a dia e também que está contribuindo no projeto. Então, assim, eu acho que a gente tem potencial para fazer um evento fantástico, ainda melhor do que foi o ano passado, que já foi muito bacana também. Nossa, legal. Mácia demais, Hélder. Muito obrigada aí por esses insights, por deixar a galera um pouquinho a pá do que pode esperar para o evento. Mais informações sobre o evento, vai lá no site. Quero saber quando que vai estar o Call for Paper, onde que você manda a sua palestra, vai lá no site, vai estar tudo lá. E é isso, né, Otávio? Sim, sensacional. Eu estou muito empolgado por mais um evento esse ano. E manda a palestra lá sobre o Jakarta One, Jakarta E, né, Microprofile, Quarkus, tudo aí que utiliza esse mundo, né. Vale lembrar que o Jakarta, ele não se resume ao Jakarta, né, CDI. O Quarkus tentou fazer o CDI de alguma forma, né, o Microprofile utiliza. Brinxel, né. Mas o grande ponto é isso, né. Então, vamos lá utilizar, vamos lá comunidade. E é um dos motivos que nós estamos fazendo essa versão em português, tá. Para abraçar a comunidade Java aí de maneira muito legal. Helder, mais uma vez, muito obrigado, tá. Obrigada, Helder. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu, galera. Vê vocês em breve. Tchau, tchau, tchau.